Cobrança de falta que favorece a Paulo César 12h30 Toque foi de Carlos Alberto Pintinho, olha o Doval E o gol! E o gol do Fluminense Doval Doval na marca de 13 minutos da prorrogação, etapa complementar no Maracanã 1 para o Fluminense, 0 para o Vasco Aí está a repetição do gol O toque ligeiro, apenas de leve, desviando no canto direito de Mazaropi 1 para o Fluminense, 0 para o Vasco